E agora são sete horas e dezesseis minutos. Vamos falar neste momento com a Rosemary Segurado, ela é cientista política, professora da PUC de São Paulo e da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Olá, Rosemary, bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos que estão conosco nessa sexta-feira de carnaval. Sexta-feira de carnaval, eu estava brincando aqui no jornal no começo, né? A gente tem aquela interação com os ouvintes e telespectadores e internautas, tem muita gente pulando humildinho há muito tempo, né? Desde que, enfim, começou aí esse governo do Brasil, mas vamos lá, Rosemary, vamos falar aqui sobre essa situação que a gente está vivenciando lá no Ceará, os policiais fazendo motim, a gente sabe que existe essa crise, né? Nesse setor da segurança pública, em diversos estados, policiais de estados como a Lagoa, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraíba, Santa Catarina, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, estão aí reivindicando, né? Aumento salarial e você acredita que esse motim que aconteceu no Ceará, de repente, pode ter um efeito também, sei lá, dominó em outros estados? Como é que você está vendo, hein, Rosemary? Olha, eu acho que a situação é bastante preocupante, eu acho que já existe um efeito dominó, né? Ele está, de certa forma, minimizado pela grande imprensa, que tem noticiado basicamente Ceará, porque evidentemente a situação já é totalmente fora de controle e eu acho que isso está vinculado a um discurso que nós estamos vivenciando aí desde o início do governo Jair Bolsonaro, que fortalece essas corporações e no fundo, no fundo, eu fiquei pensando muito esses dias na declaração tão infeliz do general Augusto Heleno, quando ele fala que o Congresso está nos chantageando e pensei, falei, não, ministro, quem está nos chantageando são as polícias militares armadas nos seus estados, amotinadas, eles não podem fazer greve, eu defendo a greve dos trabalhadores, obviamente, mas eles não são trabalhadores como eu ou como vocês ou como os que estão nos acompanhando, eles são trabalhadores armados e isso tem feito uma pressão muito grande a ponto do governador de Minas ter concedido um aumento no estado que nós sabemos está absolutamente quebrado, então é uma situação de muita gravidade porque o que nós estamos vendo é um crescente, né, de adesão, isso que você chamou do efeito dominó em várias corporações da polícia militar por essa política do atual governo da União que fortalece, que estimula de certa forma esse tipo de atitude, é muito grave, muito delicado. Agora, Rosemary, a gente teve aí a revelação de que um vereador bolsonarista de Sobral ali, o sargento Ailton, ele acabou liderando, né, a ação que terminou com o senador Cid Gomes baleado, a gente sabe também que tem o capitão Wagner que é um provável candidato a prefeito de Fortaleza envolvido nessas ações de motim, então a gente percebe aí uma associação entre elementos, né, da polícia com dentro do sistema político institucional, algo que aumentou em dois mil e dezoito, foi uma bancada que no Congresso cresceu bastante, você, como é que você vê a perspectiva, por exemplo, a gente inclusive já conversou no começo do ano a respeito de como as candidaturas de policiais devem crescer nas eleições municipais, como é que você vê essa associação entre agentes das forças de segurança entrando na política institucional e causando esse tipo de situação que a gente vê no Ceará hoje? É, eu fiquei bastante preocupada porque a vinculação desse vereador é uma vinculação muito estreita, né, com o governo federal, um apoiador organizou vários eventos e ele no dia do episódio que teve, que se dispararam tiros contra o senador Cid Gomes, ele estava ali e ele chegou a ter uma discussão, um certo bate-boca, então quer dizer assim, ele estava numa linha de frente, depois ele diz, não, eu não tenho nada a ver com isso, mas tem vários filmes que inclusive ele mesmo fez para postar nas redes dele, então é muito curioso, quer dizer, não é ninguém que montou, ele fez e para enaltecer a sua liderança com vistas justamente ao processo eleitoral do segundo semestre, obviamente essa movimentação já começa em vários partidos, ele tentou uma candidatura para deputado estadual, foi pessimamente votado, se não me engano teve sete mil votos, então ele agora como liderança desse movimento, ele pretende se projetar e esse, Wagner, esqueci o nome que você falou agora, Capitão Wagner, que é candidato a prefeito, tem feito uma oposição muito sistemática ao governo do Estado e o que que eles estão fazendo? Eles estão lidando corporações e essas corporações acabam virando escudo para o avanço dessa política e um escudo por quê? Porque assim, eles em Sobral, por exemplo, estavam dando toque de recolher a população, a comerciantes, intimidando, então assim, o crescimento, não é a presença do crescimento de forças de segurança pública como representação no Congresso, que aliás seria um debate muito importante, mas é de policiais com comportamento de milícia e isso é gravíssimo, nós estamos vendo agora com esse episódio do assassinato, da queima de arquivo do Adriano no Estado da Bahia, como que essas questões estão se dando, então é assim, não é, se a gente pudesse usar uma expressão, a banda, a banda podre da polícia, tem muito policial que é honesto, que é trabalhador, agora esses setores são os setores que coordenam articulação com tráfico, são os setores que no Rio de Janeiro, por exemplo, ditam toque de recolher, hoje em dia impedem as pessoas de irem vir, estão ligados à distribuição de água, distribuição de gás, colocam os preços que querem, ou seja, é um setor extremamente perigoso, que infelizmente cresceu muito na eleição de 2018 e tende, tem uma possibilidade, depende desse momento do governo que não está numa situação muito boa, digamos assim, mas eu acho que de alguma maneira esses setores tendem a crescer em representação e isso é muito perigoso, nós estamos colocando milicianos para governar municípios, estados, para legislar e é bem preocupante essa situação. Exato, e professora, você acha também que pode ser aproveitado todo esse vídeo, né, que está sendo colocado nas redes sociais por esses candidatos policiais, né, que pretendem se candidatar aí nessas eleições agora deste ano, esses vídeos também podem ser utilizados, inclusive, para atingir, né, o Partido dos Trabalhadores no Ceará, já que o governador é do PT, o Camilo Santana, né, a ideia também é desestabilizá-lo, né? Ah, com certeza, com certeza, eu acho que tem uma estratégia bastante elaborada nesse sentido, que é, nós vamos destruir, eles não têm opositores, né, eles, e não tem opositores que você, no âmbito democrático, dialoga, discorda, concorda, o tipo de ação que caracteriza de destruição daqueles que são os adversários políticos e fazem isso, inclusive, ameaçando o sistema de segurança pública. Então, o meu inimigo pode ser o governador e aí eu destruo tudo aquilo que esteja para frente, seja população, sejam instituições, e é muito grave. Então, realmente, é, o que nós estamos vendo é como se eles estivessem de alguma forma encurralando ou tentando encurralar o governador, porque eles estão com as armas na mão e porque eles estão lidando uma corporação que tem, né, é uma penetração muito grande na sociedade, eu não sei no Ceará, mas existem muitas estatísticas que colocam que a cada família você tem pelo menos um policial ou um amigo ou um vizinho, então eles têm uma capilaridade e estão usando isso para fazer isso sim chantagem política. Aliás, acho que o general Heleno devia olhar e entender o que é chantagem política e não jogo político, que é o que o Congresso faz, é o que os poderes fazem, negociando o tempo todo, coisa que os militares têm muita dificuldade, muita dificuldade por uma estrutura muito hierárquica, muito autoritária, então, no geral, eles tendem a querer impor a sua vontade a todos aqueles que tiverem por perto. É bem delicado, eu e muitos analistas políticos temos visto que esta semana nós estamos dobrando, né, nós estamos avançando e chegando quase no ou, se já não estivermos num sinal vermelho para a nossa democracia e acho que temos que defendê-la a todo custo. Justamente nesse contexto, Rosemary, a gente tem policiais agindo como milicianos, como você falou e de forma pública, né, declarada, temos também representantes desses policiais que em vários instamentos das instituições brasileiras acabam legitimando o discurso e a ação deles, um governo que tem militares, né, em excesso, em altos cargos, que também, a gente lembrando que é uma categoria que faz uso da força e representantes do sistema de justiça também miscuídos no nosso sistema político, juízes e promotores que podem determinar também o uso da força embora não usem armas. Ontem a gente conversava, inclusive, com o cientista político Cláudio Couto, ele defendia, inclusive, que houvesse uma quarentena para que integrantes dessas forças pudessem se candidatar ou ocupar cargos públicos, já que eles podem num dia estar prejudicando um adversário político e no dia seguinte ocupando o cargo ou concorrendo a ele. Você vê nessa aproximação do sistema de justiça, dos militares também e das forças policiais no nosso sistema político uma ameaça à democracia? Com certeza, uma ameaça porque, na verdade, o que me parece que eles não entram, por isso que eu falei importante, eles não estão entrando para a política ou tomando a política de assalto, por assim dizer, com um projeto, com uma proposta, com um debate de segurança pública, que isso sim faria muita falta, mas, ao contrário, eles estão entrando na política para aumentar a sua área de influência, para aumentar a sua proteção, porque nós sabemos quando você tem um mandato, você tem uma proteção legal e para continuarem organizando as suas milícias e fazendo com que os adversários políticos sejam inimigos a serem eliminados. Esse tem sido o comportamento que nós estamos observando nos últimos tempos e, claro, à medida que eles acabam tendo uma presença importante já no Legislativo Federal, no Senado, nas Assembleias Estaduais e passem a ter nas câmaras, porque esse ano teremos eleição para a Prefeitura e para as câmaras de vereadores, nós vamos vendo uma capilarização e uma penetração no sistema político de pessoas que estão ali para implodi-lo por dentro e não para construí-lo sob outra perspectiva, com outros olhares para a política. Não é disso que se trata, não é disso que se trata e é o que nós estamos observando no Congresso Nacional, por exemplo, nesse momento. Perfeito. E você chegou a citar exatamente o general Heleno nessa sua fala de hoje e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai pautar, logo depois do Carnaval, uma sessão para convocar, né, exatamente o líder do PT, Rogério Carvalho, do Sergipe, né, está convocando o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, para esclarecer exatamente essa declaração, né, que segundo ele vazou, mas era exatamente uma transmissão da própria presidência da República, que acusou o Congresso de chantagear o governo. É importante o Congresso se posicionar neste momento, né, como o Rodrigo Maia já também já deu a resposta para o general, não é isso? Eu acho que é importante, é fundamental, acho que o Legislativo, que são os nossos representantes, tem que fazer esse papel e, na verdade, pedir esclarecimentos a ele, né, quer dizer assim, como ele diz quando o Congresso está negociando uma série de pautas, quer dizer, dentro do jogo democrático, como ele diz que isso é chantagem? É absurdo isso, e isso é a expressão clara de quem não é do jogo político, né, isso é a expressão clara de quem está acostumado à relação de mando e obediência, e o Congresso não pode, né, se furtar dessa oportunidade de chamar e dizer assim, não, ministro, nós somos políticos, estamos aqui debatendo, está dentro do jogo democrático. Então, eu espero, eu vi que o presidente do Senado, o Columbre, já o convocou, se não me engano, dia 2 ou dia 3, e é uma convocação, ou seja, ele tem que ir, e eu espero que ele vá e não diga como eles têm feito muitas vezes, não, eu não disse nada disso, eu fui mal interpretado e tal, tá lá, o áudio é claro, a voz é dele, e acho que é uma coisa muito importante que você disse, não é um vazamento, é uma divulgação, e eles, eles têm uma, a gente poderia dizer, a famosa faca de dois gumes, né, porque eles fazem isso, divulgam esse tipo de vídeo, para manter a sua tropa, aqueles 14% de bolsonaristas, que são extremamente fiéis, o presidente e seus ministros podem fazer qualquer desmando, e eles estarão junto com ele, eles fazem isso para manter, né, isso é uma estratégia militar, só que como nós estamos num ambiente de redes, né, evidentemente, não só os seus apoiadores têm acesso a essas imagens, mas, né, todos nós tivemos, então, eu acho e espero que o Senado, inclusive, os senadores presentes nessa audiência, sejam muito firmes, cobrem esclarecimentos, porque essa é uma declaração inadmissível num governo democrático, numa sociedade democrática. Exato, agora eles ficam falando, né, se querem parlamentarismo, mudem a Constituição. Olha, eles estão colocando essa questão do parlamentarismo direto, né, Glauco? Justamente isso, né, como se fosse algo em pauta, como se o presidente Bolsonaro não lidasse, na verdade, com o parlamento, não tivesse que lidar, como lidaram Dilma Rousseff, como lidou o ex-presidente Lula, Fernando Henrique Cardoso, Itamar, ou seja, como se houvesse uma perseguição, mas é um pouco aquilo que o presidente Bolsonaro quer criar, né, um clima de perseguição, ele precisa do embate, do confronto o tempo todo, não é, Rosemary? Ele ficou colocando parlamentarismo aí como desculpa, né, Rosemary? É, não, eu acho que é isso mesmo, isso que você está dizendo, precisa o tempo todo criar um ambiente, olha, estão me atacando, estão atacando a presidência da república, então todos aqueles devem nos defender e tal. É uma estratégia muito clara, só que ela pode ter um fôlego, eu acho que até está durando demais para o meu gosto, mas enfim, eu acho que ela também pode começar a não surtir efeito, e aí talvez entre uma das questões perigosas e que nós temos que estar atento. A cada momento o recrudescimento dos ataques que o governo faz à democracia, e vimos recentemente a nossa jornalista da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo, né, um ataque como profissional e como mulher, né, a cada uma das intensificações desse ataque, eles vão queimando cartas também, e hoje em dia já temos uma série de setores que mesmo que de alguma maneira não o apoiassem fortemente, tinham aquele discurso, ah, eu quero muito que o governo dê certo, ah, nós estamos precisando e tal, só que começam a ver que é muito difícil dar certo com esse tipo de prática tão autoritária, com esse tipo de prática tão desrespeitosa à imprensa, né, à liberdade de expressão, e isso é muito perigoso, então eu acho que quando você fala é a estratégia dele, mas talvez seja uma estratégia que possa começar a não obter o mesmo êxito, a economia não está apresentando os resultados, eu já imaginava isso, não está apresentando os resultados necessários, então os humores começam a, podem começar a se modificar. Muito bem, Rosemary, a gente fala com você em outra oportunidade, muito obrigada pela entrevista de hoje, e se possível, bom carnaval, com tudo isso. Obrigada, igualmente, bom carnaval a você, a todos que nos acompanham. Obrigada, falamos aqui com a Rosemary Segurado, cientista política, professora da PUC e também da Escola de Sociologia e Política de São Paulo.